Se me tiras o ar a ti eu tiro-te a vida Uma malha não vai bastar Tenho muita garganta, pouca guitarra pretinta Só te escrevo, quiser cantar Nós começámos a fazer este disco há excessivamente um ano e basicamente começámos a fazer-lo com o objetivo só de fazer um disco novo com músicas novas e acho que não me transcendo muito mais do que isto Não existe nenhuma razão transcendental ou metafísica para ele existir As músicas se calhar seguem um bocadinho um formato mais de canção clássica De facto, confirma-se Mas não foi propriamente um acto para meditar, acho que Tem um bocado a ver com as coisas que nós andámos ao ouvido e com a maneira como se foi desenvolvido Portanto, não foi há um ano que tomámos essa decisão Mas sim, foi agora que constatámos esse facto Não foi nada que tomámos Bom trabalho, é de como pensar Faço caras ao espelho Todas postas à venda Espero que o preço venha a aumentar Já nem sei se esta letra alguma vez vai dar certa São só sílabas para te enganar Ou mas é decidir Ou mas é decidir O que vou parecer Não quero dizer Não quero dizer Que é o que eu vá ser Mas é decidir Ou mas é decidir O que vou parecer Não quero dizer Não quero dizer Que é o que eu vá ser 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 Bom trabalho, sim Como e o que eu vá ser